E se eu te falar que existe um bug que fará o seu canal crescer 10 vezes mais rápido? Sim, eu estou falando em literalmente existir uma estratégia secreta na qual você consegue bugar o algoritmo do YouTube e o seu canal explode no crescimento. E eu até entendo se você está imaginando que eu estou mentindo, mas olha para isso aí. E caso você esteja pensando, ah, qual é? Se você tivesse essa estratégia secreta, você não passaria gratuitamente, só passaria em curso pago. Não amigo, você realmente ainda não está acompanhando os vídeos do canal para não ter percebido que a proposta desse canal é ensinar gratuitamente o que só é ensinado nos melhores cursos do mundo. Mas no caso desse vídeo em questão, em nenhum curso você vai encontrar. E também em nenhum vídeo no YouTube, ou melhor, de todos os cursos que eu conheço, tanto em inglês quanto em português, e de todos os vídeos que eu já procurei em inglês, espanhol e russo, em nenhum lugar tem ensinando o que eu vou te passar agora. Quando você pesquisa no YouTube algo sobre como crescer rápido na plataforma, existem duas maneiras. A primeira é promovendo seus vídeos, ou seja, você pagando o YouTube Ads para ganhar mais visualizações. E a segunda é a maneira não legal, através de sub for sub, ou seja, boots de visualizações e inscritos. Então no meu início no YouTube, eu era um fora da lei, eu buscava maneiras alternativas para crescer mais rápido na plataforma. E foi assim que eu comecei a testar boots de visualizações, e sempre perdia o canal. E eu percebia que o Felipe Neto postava 4 vídeos por dia. Tinha dias de até postar mais, e outros de postar menos. Tá, mas e daí? Não significa nada. Tudo bem. Mas se liga só, há 3 anos atrás, o YouTube me recomendou de madrugada um vídeo do Thiago York. Thiago York? Quem é esse cara? Eu assisti o primeiro, o YouTube me recomendou o segundo. WTF? Eu assisti o segundo, o YouTube me recomendou o terceiro? Que diabo é isso? Assisti o terceiro, decidi sair do YouTube. De manhã, lá estava o YouTube me recomendando novamente os vídeos do Thiago York. Detalhe, eu não era inscrito no canal do Thiago York, e eu nunca tinha assistido nenhum vídeo do Thiago York. O que foi que aconteceu? Que o YouTube estava me recomendando os vídeos dele. O que aconteceu foi, o Thiago York lançou um álbum novo, de madrugada, e lançou todas as músicas ao mesmo tempo. Tá, então na época eu pensei, isso aconteceu pelo simples fato de que ele já era um cantor famoso, inclusive uma das suas músicas fez grande sucesso em uma novela que o editor vai colocar aí. Até que no mês passado, eu percebi que o Rafael Chocolate soltou 4 vídeos de uma vez no seu canal no YouTube, e eu pensei, peraí. Felipe Neto, Thiago York, e agora Rafael Chocolate. Tem alguma coisa ilícita rolando. O que é isso? Então eu decidi testar algo que eu deduzia se isso pudesse ser realmente algo real, ou era alguma coisa da minha cabeça, e deu esse resultado aí. No decorrer do tempo, o YouTube foi limitando a quantidade de vídeos que pode postar por dia. Por exemplo, esse vídeo do Utopia tem um ano, e é por isso que ele fala diferente do que eu vou falar agora. Atualmente, você só pode postar 15 vídeos por dia, no máximo. Mas fala aí. Isso porque aparentemente o YouTube tem o limite máximo de vídeos que tu pode ir para por dia. Por exemplo, os 150. Tranquilo, beleza. Agora mostra o canal aí pra gente. Mas tá bom, finalmente vamos entrar no canal. E olha só, é realmente como se diz. A cada atualizada que tu dá na página, aparece vários vídeos novos, postados a tipo 30 segundos, 27, 28, 9, 5, que isso, mano. Tá, mas supondo que o limite do YouTube naquela época fosse 150, isso ainda é um absurdo comparando com um canal subir um vídeo por segundo, 60 vídeos por minuto, 3.600 por hora e 86.400 por dia. Ah, mas por qual motivo esse canal consegue fazer isso? Ele me mostrou outro canal, na verdade. E ele me explicou o motivo. Parece que quando tu posta um vídeo a cada segundo, isso meio que buca o YouTube e ele acaba não identificando como spam. Mas tu postar a cada minuto, assim, a cada hora, realmente daí vira spam. E eu não sei se isso é inteiramente verdade, mas como o robô do YouTube é sempre tão bugado, eu não desconfio, né? E aquela outra coisa, o canal realmente posta um por segundo, então dá pra acreditar. Ah, olha só, tem outra coisa também. Esse não é o único bug que o algoritmo do YouTube tem. Esse moleque aí se chama Beluga. Ele conseguiu 4 milhões de inscritos em apenas 3 meses. E com certeza você quer entender como ele conseguiu fazer isso, não é? Nesse caso... Vamos de uma leve explicação de como o algoritmo do YouTube funciona. Aqui, na barra dos recomendados, o seu vídeo vai ser recomendado inicialmente para mil pessoas. Se sua thumbnail e o seu título tiver bacana, algumas pessoas vão clicar. Dessas pessoas que clicarem, se o YouTube perceber que elas estão ficando um bom tempo no vídeo, o YouTube entendeu que sua thumbnail e seu título é de qualidade e seu conteúdo também é de qualidade. Então, supondo que seu vídeo que foi recomendado para mil pessoas, dessas mil que foram recomendadas, apenas 50 clicaram no seu vídeo. Isso significa dizer que seu CTR foi de 5%. E dessas 50 pessoas, apenas 30 decidiram assistir o seu vídeo completo. E a outra parte ficaram por volta de 50%, 60% do vídeo. Logo, supondo que seu vídeo tenha 10 minutos, o tempo médio ali das visualizações ficou por volta de 6, 7 minutos. Então, a sua retenção está entre 6 a 7 minutos. Ou seja, 60, 70% do vídeo. O que pode ser considerado uma boa retenção. Então, como a sua taxa de cliques e a sua retenção estão bacanas, o YouTube vai fazer o teste divulgando para mais 10 mil pessoas. Se continuar bacana, ele expande para 1 milhão de pessoas e assim por diante. Ok, então você entendeu que as duas coisas mais importantes para o seu canal crescer é o CTR, ou seja, os cliques e a retenção. O tempo que as pessoas ficam no seu canal. Mas existe outro fator que é o tempo médio de sessão. Em outras palavras, o YouTube quer que você fique um bom tempo em um vídeo. Mas presta atenção, se um vídeo tem 2 minutos e você assistir esse vídeo completo, você ficou 2 minutos no YouTube. E se um podcast tem 2 horas, você ficou apenas 50% do tempo, em um vídeo você ficou 2 minutos com 100% de retenção. No outro, você ficou 1 hora com 50% de retenção. Qual você acha que o YouTube vai favoritar? Ou seja, a retenção para o YouTube é importante, mas o YouTube pensa principalmente em quanto tempo você consegue deixar a pessoa dentro da plataforma. E isso nos leva ao passo número 2. Beluga se tornou o rei do tempo. Ok, você já entendeu que uma retenção de 70% é uma retenção bacana. Mas a questão é que o Beluga faz vídeos de 2 a 3 minutos. Então, como é que ele vai ter uma alta taxa de retenção desse jeito? E para piorar, a retenção do Beluga não é de 100%. É de muito além disso. A estratégia do Beluga, na verdade, é até um tanto simples. Só um pouquinho complicada de se aplicar. Veja bem, se ele faz um vídeo que tem duração de 2 minutos e ele te joga para outro vídeo, que também tem uma duração de 2 minutos, que te joga para um terceiro vídeo, que também tem duração de 2 minutos, você ficou 6 minutos assistindo os vídeos dele. Então, embora que o tempo de vídeo do Beluga seja curto, o tempo médio de sessão acaba sendo muito longo. Como todos sabemos, o YouTube é totalmente capitalista. Então, pensa pela lógica do YouTube. Se for para o YouTube recomendar 3 vídeos do Beluga, de 2 minutos, na qual o tempo de sessão ficará em 6 minutos, ou recomendar um vídeo de 6 minutos do Lair e seus teclados, na qual as pessoas vão ficar 1 minuto, você acha que o YouTube vai dar preferência para quem? Então, como você já sacou, o tempo de duração do seu vídeo, nessas circunstâncias, se tornará totalmente irrelevante se você é capaz de fazer com que as pessoas fiquem do início ao fim do vídeo. Ok, mas e como o Beluga deixa a pessoa do início ao fim do vídeo? Primeiro, dá uma olhada nesse vídeo aí. Como você pode perceber, o vídeo rola de maneira muito rápida. E há várias mudanças, tanto na trilha sonora, como nos sons de efeito, como na própria mensagem em si, e também várias mudanças de imagens. Então, a estratégia do Beluga é a seguinte. Como tudo passa de forma muito acelerada, você acaba ficando preso no vídeo, pois você quer saber o que vai acontecer em seguida, e ele não enrola no roteiro. Tudo passa de forma muito acelerada. E ao mesmo tempo, toda sua mudança de imagem, seus efeitos visuais, seus efeitos sonoros, contribui para uma grande interpretação, que faz com que quando você se deu conta, você assista o vídeo até o final. Veja se você consegue acompanhar essa conversa, sem precisar dar pausas. A principal razão pelo qual o Beluga faz isso, é de fazer de você um visualizador totalmente ativo. E assim o Beluga exige a sua total atenção. Se você desviar o olhar por apenas um segundo, você perderá totalmente o contexto. Há também um motivo um tanto sacana para ele fazer isso. É porque as mensagens passam tão rápido, a tal ponto que você provavelmente terá algumas vezes que pausar e voltar o vídeo. E isso também fará com que a sua retenção se torne maior. Com isso, a sua duração média de visualização se tornará ainda mais longa. Ok, então provavelmente você já está começando a entender o que foi que eu fiz. Como o meu canal já tem uma alta taxa de retenção batendo de frente com canais como Felipe Neto e MrBeast, inclusive eu já ensinei aqui no canal a mesma estratégia que eles usam para ter essa retenção. Daí eu fiz um vídeo extremamente bem elaborado que foi sobre as famílias mais ricas do mundo e logo em sequência eu fiz exatamente aquilo que o Rafael Chocolate fez. Eu soltei 4 vídeos exatamente no horário de 10 horas e 45 minutos. Ou seja, na quarta-feira saiu o vídeo das famílias mais ricas do mundo, sendo um vídeo de pouco mais de 20 minutos e na sexta-feira saiu 4 vídeos no mesmo horário. Mas se liga, como eu sempre foco em fazer um conteúdo que entregue algo de muito valor, ao saírem 4 vídeos, muitos dos inscritos assistiram os 4 vídeos, sendo que todos os vídeos tinham mais de 10 minutos. Ou seja, a minha retenção ficou acima de 100% e o meu tempo médio de sessão ficou acima de 30 minutos. Sendo assim, o vídeo que eu havia soltado na quarta, que já era um vídeo longo, que já é um vídeo bem grande, começou a viralizar. E pra completar, eu coloquei de tela final de alguns desses vídeos, outros vídeos, e daí entrou em um loop. No final de um vídeo eu estava recomendando para outro vídeo, recomendando para outro vídeo, fazendo com que o canal fosse cada vez mais divulgado. E foi exatamente isso o que aconteceu com o álbum do Tiago York, pois se uma pessoa assistiu um vídeo, depois o outro, depois o outro, a sua retenção e o seu tempo médio de sessão ficou bem alto, a tal ponto que o YouTube começou a recomendar, até para quem não assistia. Mas é importante você entender que isso funciona se você soltar os vídeos exatamente no mesmo horário. Se você soltar em sequência, não funcionará dessa maneira que eu estou te passando. Inclusive tem um canal que solta em sequência e não consegue esse resultado, que é esse aí. Repara no canal Rap Jordão. O vídeo saiu a 17 minutos, esse outro a 46 minutos, esse a 58 minutos e esse a um dia. Quando você analisa o canal Batalha do Coliseu, você vê a 4 dias, 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 4 dias. Ok, encerrou. Percebeu algo incomum aqui? Ele soltou, não numa sequência específica, saiu um vídeo logo após sair o outro. Mas a maneira como um vídeo sai após outro, ajuda. Eu vou explicar melhor e eu vou explicar como dá para fazer isso aqui ainda melhor do que a maneira que esse canal fez. Vamos lá. Se somarmos os tempos desses vídeos aqui, olha só, 13h37, 5h24, 5h6 e 5h29, isso daria 18 minutos e 96 segundos. Mais 96 segundos, ou seja, isso dá 19 minutos e alguns segundos. Ok. Agora imagina que, por exemplo, esse vídeo aqui tivesse saído de 7 horas. 7h05 saía esse aqui. 7h10 saía esse aqui. Entendeu? A mesma pessoa que visualizasse esse, em sequência haveria esse e esse. Por quê? Porque seria notificado logo em sequência. Tanto faz se tivesse em estreia, ou seja, esse estreando. E logo após, esse iria estrear, esse iria estrear e esse iria estrear. Ou simplesmente ele soltando um vídeo após outro. Caracas. Ok, mas por que essa estratégia soltando um vídeo depois de uma hora soltando outro não funciona igual? É simples. Veja bem, quando você solta os 4 vídeos no mesmo horário, isso fará com que as pessoas fiquem no seu canal muito mais tempo. O que vai ajudar na divulgação do seu canal como um todo. Quando você solta um vídeo agora e deixa para soltar outro somente à noite ou somente no dia seguinte, mesmo que o teu canal ganhe muitas visualizações, isso não fará com que o seu CTR, a sua retenção, o seu tempo médio de sessão exploda. Só que o ponto que está é que quando você posta 4 vídeos no mesmo horário, esses 4 vídeos no geral, eles não terão um pico absurdo de visualizações. Isso faz com que o seu canal exploda e não necessariamente esses vídeos. Só que para essa estratégia funcionar, o seu CTR já tem que ser bom, a sua retenção já tem que ser boa e o seu conteúdo tem que ser de ótima qualidade para que o público queira assistir todos os vídeos que saíram no mesmo horário. Outro fator é que o seu canal deve ter no mínimo uma quantidade interessante de inscritos por causa de um fator bastante simples. Entenda bem, quando você soltar os 4 vídeos no mesmo horário, o YouTube vai testar esses vídeos primeiramente para quem já é inscrito no seu canal. Se o seu canal não tem inscritos, como é que ele vai testar? Essa estratégia não funciona com shorts e também não funciona se você fizer estreias, pois se uma pessoa estiver assistindo uma estreia do seu canal, como é que ele vai ver o outro vídeo? Mas mesmo que o seu canal ainda não tenha todos esses requisitos que eu acabei de falar, isso não evita de você mesmo assim testar. Então teste! E se você chegou até aqui, comenta o seguinte. Eu vou bugar o algoritmo do YouTube. Tchau! 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 Tchau!